E aí, nada a ver? Hoje eu quero mostrar pra vocês a situação do Cloud Gaming em 2024. Pra quem não sabe o que é, é um serviço da Microsoft que permite você jogar jogos através da nuvem. Você não precisa ter um console, nem um jogo. Você vai precisar de um computador, celular ou Smart TV. Mas lembrando que não vai funcionar bem em algumas Smart TVs. Algumas Smart TVs não vêm com o aplicativo nativo, daí precisa baixar o aplicativo de forma externa. Em alguns casos, não funciona bem. Também tem a possibilidade de rodar através do navegador, mas também em alguns casos não vai funcionar bem. Você vai precisar também de uma assinatura Game Pass Ultimate, que hoje em dia custa na faixa dos R$ 50. Mas lembrando que nesse valor de R$ 50, a assinatura é mensal. Todo mês você precisa pagar R$ 50. Mas tem a assinatura anual, que sai até mais barato. Como é um serviço através da nuvem, você vai precisar de uma internet de qualidade. No mínimo aí, 20 MB. Também vamos precisar de um controle. Você pode usar tanto um controle de Xbox Series S, quanto um controle de Xbox One, entre outros controles. Tem vários controles que é compatível. Se você for jogar através do celular, tem vários jogos que é compatível, com um toque na tela. Mas para a experiência ficar completa, é sempre bom o controle. Mas nesse vídeo eu vou usar um recente lançamento da Game Sur. É o T4 Nova Lite. Inclusive, já tem vídeo dele aqui no canal. Link na descrição. É um controle muito barato. Ele vem com esse dongle. Eu vou conectar ele aqui, ó, na USB da minha TV. Aí pessoal, conectado. Esse vídeo eu vou estar testando da minha Smart TV da Samsung. O modelo dela vai estar aparecendo aí na tela. Já conectei meu controle na TV. Essa TV é aquela 3 em 1. Então ela tem essa aba de jogos. Entrando aqui, nós temos esse aplicativo aqui, ó. Xbox. Deixa eu entrar nele. Esse aplicativo já vem nas TVs da Samsung mais recentes. Que vai estar permitindo a gente jogar todos esses jogos aqui, ó. Através da nuvem. Mesmo a gente não tendo console nenhum jogo. Eu vou estar descendo aqui embaixo para vocês verem todos os jogos disponíveis. Para estar jogando. Vocês estão podendo acompanhar todos os jogos disponíveis para você estar jogando. Lembrando que é muito jogo. E os jogos aqui se atualizam com frequência. Então sempre vai ter jogo novo aqui. E eu nunca cheguei a contar. Só sei que tem bastante jogo. Olha só. Inclusive esse jogo aqui é um jogão, hein. Olha quanto jogo. Ó, até fifinha. Pode jogar até um FIFA 23. Kias. Até Fórmula 1 tem, pessoal. Farquai é muito jogo. Deixa eu passar mais rápido aqui. Porque tem muito jogo bacana. E não acaba, né. Ó. Justi Cause, ó. É muito jogo, pessoal. Muito jogo. Olha. Difícil de acabar, hein. Need for Speed. Bastante. Vai falar que o Xbox não tem jogo. Nunca critiquei. Rage 2. Nunca critiquei. Até Star Wars. Sniper Elite. Stand the Valley. Caraca, tem muito jogo, hein. T-Sims. The Walking Dead. Wemble 6. Watch Dogs. Os Yakuza. Até de skate. Vamos supor que eu quero abrir esse jogo ali. Imortal Fenix. Só você apertar no jogo. Inclusive, já zerei esse jogo. Jogo excelente. Vou colocar aqui, ó. Pra jogar. E vamos ver se tem fila de espera, né. O começo desse vídeo. Tô gravando aqui, ó. 9 e 21 da manhã. Tá falando que tá iniciando o jogo em nuvem. E olha, nem teve fila de espera. Deixa eu começar o jogo. Colocar aqui pra continuar minha campanha. Olha só esse jogo. A qualidade aqui do jogo tá muito boa, pessoal. É que minha câmera aí não vai captar a real qualidade que eu tô observando aqui. Mas lembrando que se você jogar através da nuvem, igual eu tô jogando, a qualidade vai ser um pouco inferior à do PC se você estivesse jogando com o jogo instalado no seu computador ou no seu console. É claro que a qualidade não vai ser a mesma, né. Tem nem como. Eles deixam bem otimizados aí o jogo pra rodar através da nuvem. Porque se não, pô. Se eu rodasse em 4K aí, através da nuvem é demais, né. Pra tecnologia atual, eu acho que é demais. Mas olha só, tá rodando muito bem. Outro ponto a se falar que quanto menor for a tela, melhor vai ser a qualidade. Mudei aqui a região do jogo pra ver como que ele vai se comportar nessa região. Tem tanto tempo que eu não jogo esse jogo que eu nem sei jogar mais. Eu nem lembro muito bem como é que se joga, pessoal. Muito tempo mesmo. Mas detalhe, que antigamente eu jogava no xCloud, tinha muito travamento, sabe? Da minha internet, eu acho, não sei. Parece que melhorou muito o servidor. Até agora eu não tive nenhum problema de travamento. O jogo tá rodando liso, liso, liso. Muita gente também fala do delay, quando você aperta algum botão pra responder ali. Olha só, vou apertar o de pular, o A. Ó, quando eu aperto, praticamente não tem delay, cara. Ó, é muito pouco. Outra dúvida que eu tenho, será que dá pra jogar pra 2 através do Cloud Game? Bora ver. Os dois controles já estão conectados. Olha só, esse daqui tá via Bluetooth e esse daqui tá via dongle. Deixa eu entrar aqui no FIFA. Vou colocar pra jogar. Tá iniciando o jogo em nuvem. O jogo já até abriu, pessoal. Muito rápido. Então dá pra ver que de manhã, 9 e pouca da manhã, não tem fila. Tô gravando na terça-feira. Vou colocar aqui em jogo rápido. E, pessoal, já tô vendo aqui que não vai funcionar. Olha só. Não vai funcionar. Os dois controles identificam como se fosse um só. Então não vai funcionar. O gráfico do FIFA não tá igual dos consoles e nem do PC. Mas falo pra vocês que dá pra jogar de boa. Ó, tô jogando aqui com dois controles. Porque ele identifica como se fosse um só. Então não dá pra jogar pra dois. Você não vai conseguir jogar com teu amigo aí pra dois. Mas vou falar pra vocês que é jogável. No FIFA eu tô sentindo um pouco de input lag. Na ação, sabe? Eu tô apertando aqui. Parece que tá demorando um pouco pra fazer a ação ali na tela. Mas eu acho que é mais do FIFA. Porque o jogo aqui é meio zoado mesmo. O FIFA, vocês sabem, nunca muda, né? Sempre o mesmo jogo. Mas a pergunta que eu não quero calar. Será como que é a fila de espera na parte da tarde? Bora voltar aqui na parte da tarde pra gente testar. Bora. Pessoal, voltei. Agora é 3 horas e 2 minutos. Vamos ver como que é a fila de espera nesse horário. Vou tá abrindo aqui o Forza. E olha só, pessoal. Nem teve fila de espera. O jogo já até abriu. Vou colocar aqui pra começar o jogo. Tá sincronizando os dados. Vou aguardar. O engraçado é que esse horário costumava ter uma fila de espera bem grande. No mínimo aí 30 minutos pra você conseguir entrar em algum jogo. Olha só. Rodando liso e simplesmente sem fila de espera. Já é uma melhora. Eu acho que hoje eu dei sorte, né? Porque já cheguei a esperar uma hora. Já fiquei esperando uma hora pra entrar em algum jogo aqui. Ó. Bom mesmo é testar no final de semana, né? No final de semana a fila de espera deve ser bem longa. E vocês estão podendo acompanhar que tá rodando liso. Como eu falei, o gráfico não vai ser igual dos consoles. Igual se o jogo tivesse instalado no PC. Mas... Ó. Roda de boa. Os servidores parecem que melhoraram muito de um tempo pra cá. Olha só. Vou colocar a roda do carro pra um lado, pro outro. Ver se vocês conseguem acompanhar o input lag. Em alguns jogos online tem isso. No Forza não vai ser diferente. Tem um pouquinho. Pouca coisa de atraso. Não é uma coisa que vai te atrapalhar a jogar. A experiência continua sendo ótima. Mas pra finalizar, vou testar a noite. A noite deve ter uma filazinha de espera. O pessoal já vai ter chegado em casa. E vamos aguardar. Vamos ver se vai ter fila de espera. Até agora eu tô surpreso. Por fim, tô aqui de volta. Pessoal, olha o horário que é. É 6h47 da noite. Agora eu vou tentar abrir o No Man's Sky. Deixa eu entrar no jogo. Vou colocar aqui pra jogar. Ó, dessa vez tem fila de espera. Tá falando que tem muitas pessoas jogando. E o tempo de espera é cerca de 3 minutos. Tava 4. Agora já tá 3, ó. E pelo horário, falo pra vocês que tem pouca gente ainda jogando. Vamos aguardar a nossa vez de jogar. Já baixou até pra 2 minutos. O jogo já até abriu. Deixa eu iniciar ele. Colocar aqui pra jogar. Vou entrar até nesse modo de criação. O jogo já tá aberto aqui. Confesso pra vocês que eu detesto gravar à noite. À noite fica muito escuro. Eu até tentei ligar os LEDs ali da TV. Pra ver se dá uma amenizada. Mas aí dá pra vocês verem. Tá funcionando direitinho. É incrível. Melhoraram muito o servidor. Antigamente, de vez em quando, ficava meio embaçado. Sabe quando a conexão da internet não tá muito boa? Ficava direto. Até o momento não aconteceu isso. E faz um tempinho que eu não testava. O Xcloud. Cloud Gaming. Agora dá pra jogar perfeitamente, pessoal. Mas no geral, o Xcloud, o Cloud Gaming, é uma ótima opção pra quem não pode investir num console ou em um computador gaming. O lado negativo é a fila de espera. Às vezes você vai querer jogar um jogo, mas simplesmente vai ter que esperar. E muitas das vezes, esperar muito. Vai depender bastante da demanda dos servidores. Como eu já falei, já cheguei a esperar até uma hora pra jogar. E se você quiser jogar algum jogo competitivo online, saiba que você vai estar em muita desvantagem. Por exemplo, um Fortnite, um FIFA. Vai ter um pouco de input lag. Já testei também no Rainbow Six e a experiência não é das melhores. Dá pra jogar, mas tem um pouco de atraso. Mas pra você jogar jogos em campanha, saiba que é uma experiência muito boa. Então muito obrigado, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho